Começou o ano com mais uma inovação que descomplica a vida das pessoas. Pela primeira vez na história do programa, instalamos máquinas de autoatendimento, fora dos postos do Poupa Tempo e em locais de grande circulação. É mais uma opção de atendimento para o cidadão, além dos postos fixos, da internet e dos aplicativos para celular e tablet. As máquinas, que são chamadas totens de autoatendimento, já estão funcionando em 28 shoppings, supermercados e estações de metrô espalhados pela capital e também na grande São Paulo e interior. Nelas dá para pedir segunda via do RG ou carteira de motorista, também a segunda via, desde que a pessoa tenha cadastrado seus dados biométricos no Poupa Tempo nos últimos três anos. Ela paga a taxa com cartão de débito na própria máquina e recebe o documento em casa pelo correio. Outro serviço dá para pedir imprimir na hora, na própria máquina, o atestado de antecedentes criminais. É possível também agendar ali todos os tipos de serviço do Poupa Tempo. E aí